As recatadas que me desculpem, mas hoje nós vamos de Devaça. Devaça por o malte. Olha o malte! Bom, cervejaria Devaça, a história começa em 2001, na cidade do Rio de Janeiro, dois jovens empresários da Noite Carioca decidiram criar uma cerveja que tivesse a alma brasileira e a qualidade das cervejas europeias. Então, num galpão... Essa daqui foi aquela que a Sandy fez, não foi? A garota propaganda, não foi? Acho que a Pérez Hilton também, não foi? Acho que foi, é. Devaça, não sei o que lá. Então, a cervejaria brinca com essa história de mulheres aí. Então, eles criaram um estilo e em 2002, num galpão de Santo Cristo, começaram esse sonho de criar uma Lager, uma Lager com a alma brasileira. Então, surgiu a Tropical Lager. É uma cerveja puro malte. Puro malte! Não tem milho, não tem arroz, não tem carboidratos. É uma cerveja... Diga, água, malte e lúpulo. Nada mais. Como uma boa cerveja deve ter. Por que eu gosto muito dela? Pela relação custo-benefício, sempre gosto de falar. Nessa lata aqui eu paguei R$3,10. Num latão, pra uma cerveja puro malte, de qualidade. Eu gosto. E hoje pertence ao grupo Heineken. Brasil Querim. Brasil Querim. Esse nome, Brasil Querim, o pessoal não se assusta, porque ele é do longo de skin, né? Associa skin cariol. Mas, isso... Essa aqui tá proporcionando o espetáculo da natureza, hein? É bem clarinha, né? Mais transparente do que até a própria Corona, parece, né? Olha lá. Ela tá... É, ela é bem... Bem clara, né? Bem clara. Não sei como é que foi o processo. A espuma é da água, né? A espuma é de qualidade, a maioria das bolhas aí são bolhas pequenos, segura bem a carbonatação. Fábio, é carioca, né? Carioquíssima. Será que é a água do Rio Guandu? Eu acho que não. Provavelmente não. Pra ela ser clarinha assim... Eu tô assistindo cheio de malte, não, nem louco. Então, pra ser clarinha assim, aí deve ter... Não sei, Fábio, eu posso falar uma besta, mas o pH dela deve ser bem baixinho, né? Olha, a água cervejeira, ela tem que ter um pH abaixo de 6. Mas, grandes cervejarias, eu não sei como é que é a feita. Cara, vamos beber. Tô curioso. Sante. 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 É, amigos. Não sinto gosto de nada. É uma... É uma... Só sinto gosto de nada. É uma puro malte, eu acho que com uma... Muito leve. Levíssima. Parece uma stand American Lager. Você lembra? Apesar de ser puro malte, ela é muito leve. Vai lá, Renato. Sua avaliação da cerveja e nota. Discordo. Acho que não é cerveja pra mulher, porque acho que a mulher não merece beber isso. Acho que a mulher merece ser bem tratada. Minha nota é 5, porque... Fábio, me desculpa, meu irmão, desculpa a dar de ser. Minha nota é de 5, porque a mulher não entrega a proposta dela. Não tem... Pô... Puro malte. Eu acredito que é puro malte, por quê? Porque tá dizendo na lata, eu vou confiar na índole do fabricante, no respeito que a Brasil Quirim tem no mercado. Por isso eu confio no puro malte, mas aqui, pra mim, eu tô bebendo uma cerveja da Ambev, uma Antártica, uma Brama. Pra mim, a nota é 5, ela não entrega o que... Vai, fala aí, Fábio, agora. Bom, como a proposta dos dois empresários seria de uma cerveja com alma brasileira, com sabor brasileiro, ou seja, cerveja leve, de alta drinkability, pro nosso clima aqui. E eu acho que eles conseguiram passar o que eles queriam. Assim, ela foi idealizada como uma cerveja leve, de alta drinkability, e que não... E que tivesse a qualidade das cervejas europeias. Não é uma Estão da American Lager, é uma Lager puro malte. Não tem aditivo químico, não tem milho, não tem arroz, água, malte, lúpulo e levedura, nada mais. E com a relação custo-benefício, excelente. Você não vai pagar caro uma cerveja puro malte. Acho que vai muito bem no seu churrasco. É o estilo carioca. Eu acho que ela vai muito bem. Não precisa beber Antártica, Itaipava, não precisa beber essas cervejas aí, que eu... Não desce. Pra mim, não desce. Eu acho que ela vendeu muito bem o seu papel. Pra mim, é nota 8. Na hora que eu abri a cerveja e já coloquei no copo, eu já vi que já não vinha coisa boa. Água pura. O puro malte dele, beleza, é puro malte, mas é pouco malte. Então, tem mais água do que malte aqui. Muito mais. E o cara carbonatou a cerveja, virou uma cerveja. Não gostei, sinceramente, não gostei. A gente bebe várias cervejas aqui, pterosópolis gold. Pega umas cervejas mais... Prova proibida. Cara, se você comparar a proibida com isso daqui, é sacanagem. É sacanagem. Então, minha nota é 2. Pra levar essa. Eu tô muito rigoroso agora. Agora eu sou... Aí o pessoal pergunta assim. Pessoal, agora o Ranzinza da parada. Agora pergunta assim. Ai, meu latador já viu que ele tá bebendo. Porque é verdade que o filho teu não foge à luta. Não foge. É sempre bebê. Pessoal, no vídeo ao vivo que a gente fez lá semana passada, a gente sorteou depois, logo do vídeo, né? E quem ganhou foi a Ana Cristina Moura. Costelha. Costelha. Ana Cristina Moura Costelha. Então, esse ovinho aqui vai pra ela. A gente tem que... Entra em contato com a gente pra saber como é que você vai pegar esse ovinho aqui. Beleza? Cristina, se não curtiu o vídeo, se não se inscrever no canal, não vai ganhar ovo. É, tem que estar inscrito no canal, no YouTube, no Facebook. Boa aqui seus amigos. Vai pra ganhar o ovinho, vai ganhar o APA. Beleza? Então, olha só, galera, só lembrando aqui, nossa camisa, boots, acessa o site aqui embaixo, vai lá no nosso, nossa parte lá de artistas do Breja Maníaco, compra camisa, caneca, quadro, e agora eu vou até dar uma ideia aqui. A primeira pessoa que mandar uma, vai lá no Facebook do Breja Maníaco, manda uma foto com o produto adquirido na Toads, se quiser a gente faz uma gravação com a pessoa aqui. Pode ser. Pra degustar a cerveja que ela escolher. A primeira pessoa que postar uma foto com a camisa do Breja Maníaco, adquirida lá na Toads, comprado lá na Toads. Não vai falsificar a camisa do Breja Maníaco, porque senão não vai gravar a gente. A gente grava uma, grava um com a pessoa aqui. E detalhe, aqui embaixo tem um botãozinho, exatamente aqui embaixo, tem um botão pra se inscrever. E logo aqui tem dois botões, o curtiu e o não curtiu. Uma mãozinha pra cima e outra pra baixo. Ajuda a gente aí. Esse é o comentário, clica e curtir aí. Como a gente não gostou da Devasse, você também pode não gostar da gente. Pera aí, eu gostei. Eu gosto. Não, mas você pode gostar do vídeo. Isso não tem nada a ver de você gostar do seu vídeo, não. Então, a gente te ajudou a não comprar a Devasse. Compra, compra, compra. Então, você vai lá e curte, dá o seu comentário, fala, que ajuda a gente a melhorar o canal. Devasse, me liga. Heineken, me liga. Então, beleza, galera. Se for dirigir, não beba. E se for beber, Devasse não chama a gente. Chama, 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 chama.